Olá, eu estou aqui no CEFAM, o Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro, onde crianças e adolescentes participam do programa Forças no Esporte do Governo Federal. Este ano, o CEFAM vai atender cerca de 350 alunos que vão poder utilizar todas as instalações esportivas de excelência do centro para conhecer e praticar esportes. Um dos destaques aqui é a pista de atletismo supermoderna, onde treinam também atletas nacionais, medalhistas olímpicos, estrelas do esporte. E esse é um dos destaques do CEFAM, por ele ser um centro de excelência. O objetivo aqui não é só a cidadania do esporte, é também identificar talentos, encaminhá-los para delegações, confederações e patrocinadores. Um dos destaques é justamente o levantamento de peso, que está com vários atletas conquistando medalhas em mundiais, em campeonatos. Hoje tem até uma atleta, a Monique, que saiu do Forças no Esporte e hoje está com chance de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Hoje em dia, o Forças no Esporte, em todo o Brasil, atende mais de 16 mil jovens, com a ajuda, claro, da Marinha, Aeronáutica e também do Exército. Mais informações sobre o Forças no Esporte você encontra na nossa programação e nas nossas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.